. Boas companheiros! Sejam bem vindos a mais um Vídeo de Pesca! Desta vez Pesca ao Povo! Se gostarem, deem um like e subscrevam o canal Encontro-me na Figueira da Foz, na zona dos Molhos, onde zagou o Rio Mondego Estou a pescar com uma montagem, constituída por 8 toneiras catch, de cores laranja e vermelho Uma chumbeira 200 gramas e um caranguejo de vinilo Estas toneiras, muito económicas, usualmente utilizadas na pesca ao churro Têm funcionado muito bem também para o povo Está um belo dia para pescar É lá, parece que já tenho um Ora está, um belo polvo, muito bom para começar Bonito polvo É lá, parece que já tenho um belo polvo É lá, parece que já tenho um belo polvo Estou a pescar numa zona de pedra junto à ponta do molho Tenho de estar muito atento para não arrastar a montagem Se arrastar, prende imediatamente Acho que tenho lá qualquer coisa, vamos ver Fazia bastante pressão, podia ter sido um polvo grande Mas não, era este polvinho com um monte de mexilhões Este tem de crescer É lá, parece que já tem de crescer É lá, parece que já tem de crescer É lá, parece que já tem de crescer Este é pesado Este é pesado Belo polvo, tem mais de 2kg Bom, está a correr muito bem Eles andam por aqui e são jeitosos Peres que tem louco, não é? É mais um polpo quileiro Muito bom Está a dar muito bem aqui Vou manter aqui neste pesqueiro Tem de desanimar a montagem com estes pequenos esticões E entretanto parece que já lá tenho outro Embora raros vão saindo alguns minorcas E vou libertá-lo E aí E aí Tenho lá o outro É mais um Grandolas Isto está bom E aí 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 Vamos lá. E pronto, ainda é um bocado cedo, mas depois desta excelente pescaria estou satisfeito. Boas pescas! Boas pescas!